Existem principados que dominam países. É aí queimou tudo a palha e tem algo ainda. Tem algo ainda ali no meio, né? Eu achei que era um trabalho, mas começou a se mexer, olha lá. Não é de hoje que o inimigo vem procurando a quem possa tragar. O apóstolo Pedro já havia alertado a igreja primitiva sobre isso. E nos dias de hoje não é diferente. Por falta de vigilância ou descrença no mundo espiritual, o inimigo tem dominado a vida de muitas pessoas, fazendo com que elas se entreguem totalmente à sua vontade. Nesses últimos dias, vemos cada vez mais pessoas, até mesmo dentro da igreja, oprimidas, escravizadas e manifestando possessões. Neste vídeo, o pastor Lamartine Pozella vai explicar o porquê isso tem acontecido e como evitar que você seja uma vítima desse problema. Apenas antes de entrar no assunto propriamente dito, eu peço a sua ajuda com o seu like e te aconselho a compartilhar este vídeo com seus amigos e grupos do WhatsApp, pois é um vídeo que pode ajudar muitas pessoas. E aí eu clamei a Miguel, que veio e me ajudou. E aí eu consegui passar, ou seja, a guerra espiritual demorou 21 dias. E aí ele diz, depois do príncipe da Pérsia, virá o príncipe da Grécia. E eu vou contender com ele também. Então, aqui no livro de Daniel, por uma razão dele estar contando o que aconteceu para Daniel, a gente descobriu, teologicamente falando, que existem principados que dominam países. Isso é muito louco, né? É muito louco. Eu ia falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria antes pontuar o seguinte. Então, a gente já descobriu, nesse texto, que do lado demoníaco, do império das trevas, um principado é chamado do principado da Pérsia e o outro da Grécia. Então, a gente pode inferir que todos os países têm o seu principado negativo. E do lado positivo, na Bíblia, só tem um arcanjo que é chamado pelo nome, que é Miguel. E ele é o arcanjo de Israel. Nós podemos também inferir que há arcanjos para cada um dos países. E nesta luta, a atuação desses principados, ela é crucial para determinar qual o viés que aquela nação tem. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa na Inglaterra, o que eles têm de especial? O que tem lá, diferente, ou que marca a nação da Inglaterra? Não é? Quando você pensa em Inglaterra, você não pensa em realeza? É, total. Príncipe Charles, rainha... Príncipe Charles, a rainha Elizabeth. A Inglaterra, até hoje, ela tem este espírito de realeza, de nobreza, o povo gosta. Eu quero dizer, eu acredito que quando Deus cria uma nação, ele dá a ela um dom redentor. E este príncipe que representa aquela nação é quem empodera aquela nação com este dom redentor. Por exemplo, quando você pensa nos Estados Unidos, qual é a marca dos americanos? Putz, aí é dólar, sonho americano... Riqueza. Riqueza. Prosperidade. Way of life. Eu acredito que o dom redentor que Deus deu para os americanos é um dom de prosperidade. Mas do outro lado, o principado que antagoniza nos Estados Unidos é mamão. Que é? Do dinheiro? Que é o demônio do dinheiro, das riquezas. Porque o dinheiro pode ser um instrumento maravilhoso para ajudar as pessoas, para dar uma vida melhor, ou pode ser uma ruína. Porque por dinheiro as pessoas fazem qualquer negócio. Então, eu estou te explicando isso porque cada nação tem um príncipe de Deus, como Miguel é para Israel, mas tem um principado que também atua para antagonizar aquele dom redentivo e gerar naquela nação... E tem uma constante batalha entre eles. Entre eles e dependendo de quem você convida, quem você deixa dominar sobre a sua vida, a atuação desses espíritos celestiais vai ser maior de um lado ou de outro. Então, eu acho que para cada uma das nações existe um príncipe de Deus e um demônio, e um principado do mal. Então, arque, potestades, são dominadores, né? Potestades, exocias, tem a ver com essa autoridade, com essa habilidade. E na minha opinião, a exocia, a palavra vem do grego, né? Ocia é ser e estar. E ex é para fora. Então, é aquele indivíduo que tem um carisma que sai para fora. Por exemplo, quem que você imagina... Qual a pessoa mais carismática que você conhece? O Tim Carrey é um cara assim... Silvio Santos era um cara carismático. Silvio Santos. O que o carisma faz? Ele encanta, ele... Ele encanta, ele convence em multidões. A exocia, os seres chamados de potestades, eles atuam, os que são do lado do mal, para quê? Para levar as pessoas através de... De convites que são irresistíveis. De um poder magnético, de uma... Então, por exemplo, o dinheiro é uma coisa que atrai demais. O sexo, a beleza, a fama... Todas essas áreas são áreas em que as potestades atuam. A televisão, a mídia, eles estão em todas essas áreas. Por quê? Porque qual é o propósito deles? É serem usados para que Satanás seja o senhor das pessoas. Lembrem-se, o que o diabo queria? Ele queria a adoração de todo mundo. Eu vou levar o meu trono acima de Deus. Por que eu vou adorar a Deus? Porque eu vou ser o chefe da adoração, se eu posso trazer adoradores para mim. Então, as potestades atuam nestas áreas de influência, de encantamento, para que as pessoas se entreguem para os demônios. Por que tantos cantores de sucesso fizeram pacto com o demônio? Porque ele tem esse poder de dar essa fama? Muitos deles não sabem, mas muitos fizeram pacto em troca dessa fama. Como assim não sabem? Fizeram pacto sem saber? Não, tem gente que começa, vamos dizer assim, a servir a Satanás, a acreditar nas suas mentiras, usar dos seus meios, nas suas feitiçarias. Mas não sabem que quem está lá é o diabo. Mas tem gente que não, que faz pacto de sangue, que vai lá para as encruzilhadas. Eu já orei por uma pessoa, que ela veio até a mim, ela estava na igreja, entrou na igreja, dizendo que estava lá para atrapalhar, depois que ela foi liberta. Mas quando eu fui orar por ela, o demônio se manifestou, e no fim ela falou assim, olha, eu não tenho jeito. Porque eu fiz pacto de sangue com Satanás. Eu não tenho mais como ser livre disso. Ela achava que tinha perdido a alma e perde? Ela tinha perdido. E perde mesmo? Não, o sangue de Jesus não é mais poderoso, velho. Eu falei, você está enganado, não tem nada que Jesus não possa quebrar. Não tem um sangue mais poderoso do que o de Jesus. Você ofereceu o seu para o diabo, mas eu quero dizer que Jesus ofereceu o seu, o dele para você. E aí no final ela falou, então tem jeito para mim? Sim. Aí ela falou, então ora para mim e me ajuda. Quando eu fui orar para ela começar a confessar Jesus e renunciar aos partos, o demônio veio com tudo. Ela é minha, falando grosso, querendo, entendeu? E eu falei, você vai sair. Você não vai sair porque não é no meu poder, não é na minha força, mas é no nome do Senhor, do Zezé. Até em nome de Jesus, sai, demônio. Ela saiu. O demônio saiu. E ela entregou a vida para Cristo. Então, assim, alguns cedem a esse encantamento sem saber. Outros cedem sabendo que ele vai dar em troca. E essas exucias ou potestades significam isso. Esses seres poderosos que atuam na mente das pessoas com encantamento, com engano e tudo mais. O Senhor, meus irmãos, nós sabemos que o mundo espiritual, ele é real. Você que já aceitou a Cristo, você sabe que existe o lado bom e o lado ruim do mundo espiritual. E infelizmente nós também sabemos que existem pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para alcançar os seus objetivos. E daí é a mistura que geralmente não dá certo, né? O mundo espiritual da maldade e pessoas que estão dispostas a fazer qualquer coisa para atingir os seus objetivos. É daí que nascem pactos, é daí que nascem trabalhos, é daí que pessoas vendem a sua alma. E muitas vezes essas pessoas, elas não estão nem aí se elas vão ter que prejudicar outras pessoas, fazer trabalhos contra outras pessoas para alcançar os seus objetivos. Isso não é novo. Isso já vem desde os tempos bíblicos. Um exemplo disso é Paulo pregando na cidade de Filipos, lá em Atos 16, quando ele expulsa o espírito de adivinhação que estava sobre uma menina, os donos da menina que era uma escrava, eles não se importavam se a menina sofria por causa da opressão, se a menina tinha uma vida ruim por causa da opressão, não. Eles só se importavam em ganhar dinheiro com a vida daquela menina, né? Infelizmente nos dias de hoje também continua sendo assim. Nós sabemos que existe uma guerra espiritual, nós sabemos que o nosso inimigo trabalha 24 horas, mas também sabemos que maior é o que está conosco do que o que está com eles, né? Eu vou te mostrar aqui alguns vídeos que chegam a ser impressionantes, tá? São vídeos que chegam a ser impressionantes. Eu não quero te botar medo, não quero te aterrorizar, eu quero sim te alertar. Eu quero te alertar da importância de nós buscarmos a Deus pela nossa casa, pela nossa família, e nós orarmos também por aquilo que é nosso, pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa esposa, pela nossa casa, porque o mundo espiritual da maldade, ele está trabalhando 24 horas e muitas vezes de forma agressiva contra as nossas vidas. Eu vou te mostrar aqui os vídeos. Eu peço apenas que você deixe o seu like, seu like é importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Nós precisamos alertar o maior número de pessoas possíveis e também que você compartilhe com seus amigos e grupos do WhatsApp, tá bom? Nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro dessa guerra espiritual que está acontecendo nesse exato momento. Misericórdia, né irmãos? Eu não sei que religião que ela é, não me interessa. Mas o que eu sei é a palavra que ela fala ali, que aquele casal vai se separar. É uma destruição de família e isso de forma alguma Deus quer que aconteça. Deus não quer que a família seja destruída e separada. O pastor Belize já repreendeu isso, eu também repreendo em nome de Jesus Cristo. E isso também nos mostra como nós devemos estar atentos, porque muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual, mas se nós estivermos sempre em comunhão com Deus, nós teremos livramento em nome de Jesus. Podemos ver esse homem também, está mostrando a cabeça da panteira. Conhece a panteira? É, esse animal aí, eles fazem obras da magia ou da macumba ou da bruxaria através dessa cabeça aí. Então, se fizer uma obra para proteção, com essa cabeça aí, ninguém te toca. Tudo que você procurava, você se torna inteligente, sábio. Mas saiba, quem está fazendo isso já é preso do sábio. Isso que o pastor Belize está explicando é o que eles dizem, tá? Eles dizem que se você fizer, se você comprar ali aqueles apetrechos e fizer o trabalho ali, você vai ter proteção, vai ter um monte de coisa aí. Mas, na verdade, a gente sabe que o que vai ter é que vai ficar preso ali dentro de um laço dado pelo inimigo, né? Satanás, o inferno lhe espera. Inclusive, nesse mesmo vídeo, dá para ver muitas outras cabeças de crocodilos, jacaré e muitos outros animais. Inclusive, mostrou até da cobra, tá? A cabeça da cobra, o pé do leão. Só estão aí comprando, só estão comprando para ir fazer obras satânicas, obras da proteção. Então, aonde está indo esse mundo? Antigamente, a gente ouviu... Tá vendo aí, né? As pessoas procurando o lado espiritual da maldade para elas conseguirem proteção, para elas conseguirem ser mais poderosas, para elas conseguirem aí atingir os seus objetivos. E existe já um mercado, isso que é impressionante, né? Existe um mercado já para isso ali na África, onde as pessoas já vão ali com esse objetivo de comprar esses apetrechos para conseguir fazer esses trabalhos, né? Agora, esse último vídeo aqui, que eu vou te mostrar, é o que eu achei mais impressionante, né? É uma demonstração de um bruxo ali, onde ele quer demonstrar o poder que ele tem. Eu, sinceramente, eu olhei bem as imagens, não consegui encontrar uma edição, uma montagem ou algo assim, tá? Preste bem atenção você aí também na sua casa, para ver o que ele vai fazer na frente de todo mundo, na frente dos olhos de todo mundo ali. Olha aí a palha queimando, as pessoas em volta assistindo, né? E olha o tanto de fogo que tem ali, mano. Aí queimou tudo a palha e tem algo ainda, tem algo ainda ali no meio, né? Eu achei que era um trabalho, mas começou a se mexer, olha lá. Olha lá. Levantou e saiu andando. Impressionante, né? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente, dá bem uma olhadinha. E por que que eles fazem isso aí? Para demonstrar para as pessoas que estão assistindo ali, primeiro, o poder. Para as pessoas temerem. E para aqueles que são curiosos, virarem ali uma espécie de discípulo deles ali. E começarem também a buscar por esse poder maligno, né? Mas, nós sabemos que o que essas pessoas precisam é serem ali alcançadas pela graça de Cristo, através da pregação do Evangelho. Porque nós sabemos que maior é o que está conosco. Eles podem até pegar fogo, podem fazer obras aí gigantescas, que a gente sabe que maior ainda é Deus que está na minha e na sua vida. Dá uma olhadinha de novo aí, ó. Tudo pegando fogo. Fica ali no meio o negócio. Eu falei, é um trabalho que ficou ali queimado, né? Olha o tanto de chama, ó. Ele começa a se mexer, levanta e sai andando, né? Você vê aí que as coisas não são brincadeira, né, meus irmãos? O mundo espiritual, ele está numa constante batalha. Nós estamos inseridos nesse mundo espiritual. Não importa se você vai tomar as armaduras de Deus para lutar, como está ali em Efésios, ou se vai tentar ficar neutro, porque quem está neutro vai acabar sendo influenciado pela maldade, pelo lado espiritual da maldade. E também o inimigo, ele está usando pessoas para atacar outras pessoas. Ele está usando pessoas para impressionar outras pessoas. E Jesus Cristo, ele na verdade quer libertar a todas essas pessoas e também libertar aqueles que precisam das amarras do inimigo, porque as pessoas que estão fazendo aquilo, elas pensam que na verdade elas estão com poder, elas estão com fama, elas estão poderosas. A outra está fazendo aquilo talvez para ganhar dinheiro, aquele trabalho, aquele primeiro trabalho que eu mostrei. Mas vida e vida com abundância só existe em Jesus Cristo. Para você que está me ouvindo nesse momento, só existe vida com abundância. O único caminho é Jesus Cristo. Se talvez você está preso num trabalho desse, se você também faz esse tipo de coisa, ou se de repente você até é vítima de um trabalho como esse, o único que pode te libertar, chama-se Jesus de Nazaré. Basta você clamar, dobrar os teus joelhos, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. E para isso, não precisa nem você, nesse momento, nesse primeiro momento, você está numa igreja física ou com um pastor ao seu lado. Se você dobrar o teu joelho aí agora na sua casa e dizer Senhor Jesus, eu te aceito, eu quero ser liberto, ele vai começar a te libertar desses problemas. E aí sim, você busca uma igreja, porque Deus vai te libertar, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.